Essas imagens mostram o momento que Estefane de Souza Vieira, conhecido como BH, chega de avião no aeroporto de Goiânia, escoltado pelo GT3, o grupo tático da Polícia Civil. Ele foi preso em um apartamento de luxo, ostentando um carro do ano importado e com 7 mil reais no cofre, que seria o lucro da semana. BH estava em Cabo Frio há aproximadamente um mês e meio. Nós chegamos através de uma investigação da Draco extremamente complexa, extremamente delicada, porque ele usou todos os meios de se ocultar da polícia. A Polícia Civil criou todo o respaldo da gente ir até a cidade de Cabo Frio, onde o prendemos e ele não ofereceu qualquer resistência à prisão. BH era considerado foragido do sistema semiaberto, de onde saiu há cerca de dois meses. A Polícia Civil investiga quem estaria por trás dessa fuga, já que ele teria pagado cerca de 100 mil reais pela liberdade. Quando ele saiu do sistema prisional, um carro já o aguardava na porta. Ele entrou nesse carro, foi até o Jardim Guanabara, trocou o veículo e mudou-se para o Distrito Federal, onde morou alguns dias. Depois, ele mudou para o Rio de Janeiro. Nós estamos com o inquérito aberto para furar se houve ou não o crime de corrupção ativa e passiva. Existem bastante indícios de que o BH pagou uma quantia bastante elevada para ter a fuga facilitada. BH é investigado por mais de 10 homicídios, além de tráfico de drogas, ele também é suspeito de ser o chefe de uma facção carioca aqui em Goiás. A suspeita de que ele estaria por trás das rebeliões que aconteceram na colônia agroindustrial do sistema semiaberto não foi confirmada. Várias diligências já foram feitas, pessoas foram ouvidas e até o presente momento, a força-tarefa que foi estabelecida para investigar rapidamente esses fatos, não consegue apresentar provas contra o Estefan de sua ligação com a provocação da rebelião ocorrida no semiaberto. Obrigado. Obrigado.